Bom dia, manhã de 20 de março, para mais uma dificuldade bíblica, e essa é a dificuldade de número 79. Hoje nós vamos ver em Êxodo capítulo 20, verso 5, diz assim, Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Bom, qual é a dificuldade de hoje? É perguntar se Deus pune uma pessoa pelo pecado de outra, se Deus pune os filhos pelo pecado dos pais. Olha, Ezequiel capítulo 18, verso 20, vamos ler o profeta Ezequiel 18, 20, ele fala sobre isso, sobre se os filhos serão punidos pelos pais. E olha o que que Ezequiel 18, 20 diz, A alma que pecar, essa morrerá, o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas parece contraditório o texto de Êxodo, que Deus visita, a maldade dos pais e dos filhos, e de Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Vamos então tentar a solução disso. Ezequiel está falando da culpa do pai, e que o filho não pagará por causa da culpa do pai. No entanto, Moisés está se referindo às consequências do pecado dos pais. Muitas vezes, as consequências dos pecados dos pais podem aparecer sobre seus filhos. Por exemplo, se um pai, ele às vezes é bêbado, a criança vai sofrer abuso, e às vezes até pobreza. Se uma mãe contrai, por exemplo, AIDS, a criança pode nascer com esse problema, ou se ela usa drogas, pode afetar uma criança. Mesmo uma criança inocente, sem pecado, pode sofrer por causa dos pecados de seus pais. Então, Moisés trata da consequência, enquanto que Ezequiel está falando da culpa. Nenhuma pessoa pode pagar pela culpa do outro. Mas, a consequência dos erros dos pais, sim, pode afetar os filhos. Também na passagem de Êxodo, nós vamos notar que o que está acontecendo é a culpa moral, que pode ser visitada sobre os filhos. E Deus claramente diz que visitará a maldade dos pais nos filhos, Êxodo diz, daqueles que me aborrecem. Então, aqueles que aborrecem a Deus, podem então ter os seus filhos visitado a maldade deles. Mas não que os filhos são culpados pelo pecado dos pais. Eles sofrem a consequência, mas não tem que pagar pelo pecado dos seus pais. Espero que você tenha entendido essa dificuldade e que você estude mais a palavra de Deus. É sempre bom estudar, meditar na palavra de Deus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Quando acionar, aparece um menu aí, se você clica na foto, redonda, vai aparecer o menu, playlist, clica. Se você for na pasta mais lá embaixo, desce lá, você vai encontrar um comentário em Mateus. Capítulo por capítulo, verso por verso, de Mateus ao Apocalipse e de Gênesis a Malaquias. Toda a Bíblia é comentada para você. E depois nós também temos a Bíblia lida. Se você for nas pastas, a Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo, você vai então encontrar a Bíblia lida para você. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós temos outras pastas, como Manhã e Noite, com Charles Spurgeon, é um devocional diário. Temos curiosidades bíblicas, temos essa pasta, dificuldades bíblicas e tantos outros vídeos só sobre a Bíblia. São mais de 4 mil vídeos. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva, divulgue esse canal, fale para os amigos, fale para aqueles que gostam de estudar a Bíblia. PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini.